Presença garantida no Carnaval de Mariana há 10 anos, o circo volante leva para as ruas da cidade a tradição da cultura popular e da arte circense. Em contagem regressiva e ensaios a todo vapor, o cortejo musical batizado como Samba Pé de Moleque promete deixar todos de pernas bambas, de tanto pular e dançar ao som de canções conhecidas por várias gerações. Para a gente é um prazer imenso poder participar de uma festa popular, uma festa nacional dentro da nossa cidade, poder contar com a participação de muitos amigos e de muita gente que vem de fora, porque o Samba Pé de Moleque começou com uma grande brincadeira na rua, um instrumento de corda, uma caixinha de som pequena e alguns tambores e de repente virou um show no Carnaval e vem gente de todo lugar. E a partir de 7 horas da noite até as 21h, a gente vai estar com um grupo de maquiadores, nós vamos maquiar umas 50 pessoas para acompanharem o nosso cortejo. E para fazer a alegria dos foliões, os 11 integrantes da trupe prepararam novidades. O trabalho requer muita atenção. Nossa preparação, na verdade, ela é contínua, porque durante o ano todo a gente vai levantando possibilidades de inovação, desde a questão técnica do equipamento, até a questão da composição do figurino, do cenário, da iluminação, do espetáculo. Apesar de ser uma estrutura muito simples, mas requer uma certa precisão no acabamento total, para a gente ter o resultado pelo menos próximo do que deseja. Esse ano a gente traz um monte de novidades. O número de músicos é um número maior, o carrinho está cheio de parafernalhas novas, foi reformulado, o cortejo é reformulado inteiro, vai ter pisca-pisca, vão ter surpresas pirotécnicas, o figurino vai ser novo, esse ano as novidades são muitas. E sempre atraindo cada vez mais pessoas, acho que vai ser bacana, muitas novidades. Então esse ano o Circo Volante promete. Com certeza, samba no pé de moleque, sábado e segunda de carnaval, a partir das 19h com saída às 21h.